Oi, meu nome é Daniela e eu faço parte do laboratório de farmacogenômica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui para falar sobre o meu trabalho de anotação funcional de SNPs associados aos níveis de EDF-15 em uma região de acentuador ativado pela metformina. A metformina é o fármaco de primeira linha para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. E é também aprovado para o uso em outras doenças, como o ovário policístico, diabetes gestacional e o câncer, sendo um dos fármacos antidiabéticos mais prescritos no mundo. A metformina ajuda a baixar os níveis de glicose no sangue. E a eficácia da metformina é monitorada pelos níveis de glicose no sangue, a glicemia, e nenhum biomarcador para o seu uso foi identificado. Sendo que existe uma variabilidade em sua resposta e mais de 35% dos pacientes em uso de metformina não atingem o controle da glicemia. O genão humano, por sua vez, possui mais de 3 bilhões de nucleotídeos. Cada um possui uma das quatro bases nitrogenadas e 99% dessas bases são as mesmas entre os indivíduos. Pelo menos 1% das variações mais comuns são chamadas de polimorfismo de nucleotídeo único, os SNPs. Agora, nós vamos falar do papel de polimorfismo genéticos e biomarcadores na resposta à metformina. Um artigo científico identificou a proteína GDF-15 como um novo biomarcador para o uso de metformina em pacientes com diabetes tipo 2. Esse artigo identificou SNPs próximos ao gênero de GDF-15 que foram associados aos níveis de GDF-15 nesses pacientes, mas em regiões que não codificam a proteína GDF-15. Os promotores são sequências dentro dos genes que controlam a transcrição do RNA mensageiro, que por sua vez é traduzido em proteína. Nós examinamos SNPs no promotor que regulam a transcrição do gênero de GDF-15 e que possam estar associados aos níveis de GDF-15. Mas identificamos regiões ainda mais distantes do gene, que atuam como os promotores dos promotores, chamados acentuadores. Nós usamos ferramentas de bioinformática e identificamos SNPs nessas regiões acentuadoras que podem controlar a transcrição do gênero de GDF-15. As perspectivas desse trabalho são de que os SNPs possam ser usados para predizer os níveis de GDF-15 em pacientes com diabetes tipo 2 e em outras doenças que são tratadas com metformina. Obrigado. 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 Obrigado.